DJ T-Marquês É o WG Splash Funk, tá bom? Lembra dos melalé Que você não dava uma bola Sempre se mateu com a fé E está de pé Desde o tempo da nossa escola Lancei uma tenere E lancei uma meota Lancei uma tenere E lancei uma meota Sem querer querendo Mas eu sei que quer e olha Sem querer querendo Mas eu sei que quer e olha Bye 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 Tchau pra você Pé na areia Caipirinha Tristeza Vou esquecer Pé na areia Caipirinha E a tristeza Vou esquecer Bye 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 Tchau pra você Pé na areia Caipirinha E a tristeza Vou esquecer Pé na areia Caipirinha E a tristeza Vou esquecer Debra dos melalé Que você não dava uma bola Sempre se mateu com a fé E está de pé Desde o tempo da nossa escola Lancei uma tenere E lancei uma meota Lancei uma tenere E lancei uma meota Sem querer querendo Mas eu sei que quer e olha Sem querer querendo Mas eu sei que quer e olha Bye 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 Tchau pra você Bye 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 Tchau pra você Pé na areia Caipirinha E a tristeza Vou esquecer Pé na areia Caipirinha E a tristeza Vou esquecer Bye 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 Tchau pra você Bye 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 Tchau pra você Pé na areia Caipirinha E a tristeza Vou esquecer Pé na areia Caipirinha E a tristeza Vou esquecer Tchau, tchau.